Você até consegue traduzir a legenda, mas na hora que você ouve falando inglês, parece que nada faz sentido. Essa é uma das reclamações que eu mais recebo. Teacher, eu ouço, não entendo. A hora que eu leio a legenda, aquilo faz sentido pra mim. A gente vai fazer técnicas hoje de sons grudados. É uma técnica que é uma das técnicas mais poderosas pra você melhorar o seu listening, pra você melhorar o seu grau de entendimento na hora que você tá ouvindo inglês, seja num filme, numa série, alguém falando com você. E sabe aquela sensação que você tem? Que às vezes você ouve, não entende. Mas aí quando você vai na legenda, tudo faz sentido? Fala, nossa! Pra quem não me conhece, eu sou a Tite EG, ajudo pessoas adultas a falar inglês, praticando apenas 15 minutos por dia. Se você ainda não é inscrito no canal, já faça isso agora. Já clica aqui embaixo, já se inscreve, já deixa esse sininho sempre acionado, assim sempre quando tá entrando vídeo novo, aula nova, live que tá rolando, você vai ser avisado de tudo que tá acontecendo e já vai dando curtir aí no vídeo, já vai dando o seu like, assim no YouTube também, distribui esse conteúdo pra outra pessoa. Se tá ajudando você, pode tá ajudando outra pessoa também. Esse é o trecho que nós vamos ouvir. O que que é importante a gente entender? Que toda vez que o inglês é falado, assim como o português também, acontece um fenômeno na fala, né? Esse fenômeno é a junção de sons. Tem um nome técnico pra isso, né? Connected speech, liaisons, entre outros nomes. Porém, eu vou focar pra gente ficar mais fácil pra você entender, visualizar, sons grudados. O que acontece basicamente é que toda vez que um idioma é falado, acontece esse fenômeno dos sons grudados. E no inglês, nesse fenômeno dos sons grudados, acontece, existe um padrão. Onde eu tenho ali, ó, toda vez que eu tenho uma consoante com vogal, eu já vou explicar o que que é isso pra vocês. O som vai grudar. Consoante com vogal, onde, Tietchan? E toda vez que eu tenho uma vogal com vogal, esse som também vai grudar. Também vai acontecer esse fenômeno. Tá, que fenômeno é esse, pessoal? Ó, o que que acontece? Vamos pegar, então, essa frase que a gente acabou de ouvir, né? Que nós ficamos um pouco na dúvida, que ele falou o seguinte, né? Toda vez que ele, que nós ouvimos o áudio aqui, ele falou exatamente o seguinte. O E, não foi? Live in an era. Foi isso que a gente acabou de ouvir lá no John. O John, ele é um professor universitário, PhD, doutorado, o cara é fera. E ele é um linguista. Ele é um estudioso de vários idiomas. Eu amo as palestras dele. Pensa num cara que entende de idiomas. É esse cara que a gente tá vendo na palestra. E ele falou essa seguinte frase. We live in an era. Tudo bem até aqui? Essa foi a frase, gente. Ó, dá uma espiada nessa frase e falem pra mim o que do que tá escrito aqui, qual palavra que você realmente não conhece a tradução em inglês do tipo, teacher, não faço ideia do que é, nunca vi na vida. O que que tem aqui nessa frase? Colocam aí pra mim, por favor, no chat. Coloquem aí. O que que tem aqui que de fato você não conhece e não faz ideia? Tipo, nossa, teacher, eu não sei o que que é o in, eu não sei o que que é era. Só como dica, guys, o era é um cognato, tá bom? Então, é isso que você tá imaginando mesmo. O que que tá dizendo aí nessa frase? Existe um padrão pra isso acontecer. O que isso é muito bom. Lembra que eu falo sempre pra vocês que quando tem um padrão, quer dizer que aquilo vai se repetir? É só eu ir replicando? É exatamente o que vai acontecer. Toda vez que eu tenho uma palavra no inglês que termina com um consoante e começa com vogal a próxima, eu vou juntar na hora de falar. Vou dar o exemplo aqui na frase do John, tá? Então, uma palavra que terminou com consoante, a outra começou com vogal, eu junto na hora de falar. Vamos encontrar isso nessa frase? Ó, tem alguma palavra aqui que terminou com consoante e a próxima começou com vogal? Tem, não tem? Já encontrei uma aqui, ó. Consoante, an, tem um N aqui. A próxima palavra começa com vogal? Sim, teacher. Então, nós vamos juntar. Vai ter um fenômeno aqui na hora da fala. O que é esse fenômeno? Eu vou juntar. Nós vamos treinar esse som como é que vai ficar. Tá. Onde mais isso vai acontecer? Terminou com consoante aqui também. An, a próxima palavra. Começou com vogal, gente? Sim, teacher, começou. Tem uma vogal ali. Deixa eu ver se melhorou a visualização aqui pra vocês. Muito bem. Guys, o que que aconteceu aqui, ó? Eu tenho uma palavra que terminou com consoante, a próxima começa com vogal. Terminou com consoante, a próxima começa com vogal. Toda vez que isso acontece, toda vez, porque é um padrão. Eu vou juntar. Se eu tivesse que falar isso separadamente, talvez nós falaríamos algo do tipo do tipo We live in an era. Lembra do carro que eu sempre falo? Um carro manual andando em primeira mais do que deveria. A primeira marcha no carro manual é só pra eu sair com o carro. Não é pra ficar andando com ele a quadra toda. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. We live in an... Ele vai assim, né? Em soquinho e o carro não vai andar. É bem parecido com o que acontece na hora que a gente tá falando. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Achei uma consoante com vogal, eu vou juntar na hora de falar. Então, eu não vou ter mais n, n, n. Sabe esses dois sons separados? Não. Eu junto exatamente o que a gente falou que aconteceu ali em cima, eu vou juntar esses dois sons. n com n. É como se eu tivesse uma palavra só. Então, ao invés de eu falar n, n, vocês vão juntar essas duas palavras. n, n. Vão repetindo aí. Aqui eu tenho um n, então vai ter som de n mesmo aqui, tá, guys? n, n, n. Eu não pauso, eu não separo. Meu n emenda com a. n, 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 n. Tem que sair esse som desse n aqui, ó. n, 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 n. Lembrando que esse i não é tão i, e sim um e. n, 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 n. Tá? Muito bem. Então, juntem esse som e pratique. I, n, 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 n. É isso, tá? É como se eu tivesse uma palavrinha grudadinha aqui mesmo, tá? Então, eu tenho ali o i, n, n, n. Tá? Eu junto. É como se eu falasse isso. I, n, n. Logo depois, eu tenho aqui. Deixa eu só apagar esse. Logo depois, eu tenho ali mais uma junção que nós vimos, que é o n com era. Eu também tenho uma consoante e eu também tenho uma vogal aqui. O que nós vamos fazer? De novo, eu não falei pra vocês que é um padrão? Se é um padrão, vai se repetir. Eu vou juntar aqui novamente. Então, se eu tenho n com era, eu vou juntar isso e eu vou falar enera, enera, enera. Juntem esses sons. Eu quero que você treine. Abre a boca e fale. Então, você vai juntar aqui enera, enera. Tá? Junta. O som do n precisa estar audível aí pra você. Muito bem. Treinamos esses dois sons grudados separados. Só que aqui, gente, nós vamos fazer uma única junção de tudo. Então, eu vou juntar aqui o en com en, enen. Lembra do enen? E eu vou juntar o enera. Vamos juntar tudo pra ver o que a gente tem aqui, ó. Enenera. Enenera. É isso que vai sair Vê se ficou um pouco diferente Daquilo que talvez você estava falando Ó, se a gente juntar tudo aqui A gente vai ter Juntando tudo Opa, cadê? De novo Aqui Se a gente juntar tudo, ó É como se eu tivesse essa palavrinha aqui, guys Treine esse som É isso que aconteceu aqui Eu tenho uma palavra que acabou com consoante Tenho outra palavra que começa com vogal E tenho outra palavra que começa com vogal Olha as combinações aqui, ó Consoante com vogal Consoante com vogal Juntei tudo Treine esse som Inenera Inenera A gente vai começar a entender Que a escrita é uma coisa, né? E a fala é outra Assim como no português A gente não fala como escreve E vice-versa, né? E aqui também vai ser a mesma coisa A gente começa a reconhecer esses sons A partir da escrita Só que a gente pratica falando já esses sons E aí automaticamente a gente vai também Identificando isso na hora que a gente vai ouvir Tá bom? Então O que que é importante? Identifiquei isso na escrita Porque eu preciso entender como esse padrão funciona E agora eu pratico falando Inenera Inenera Tá? O que que faltou agora ali, ó? Vamos Nós não vimos lá em cima que Quando eu tenho Vogal Com vogal Eu também junto Onde tem vogal Com vogal aí, guys? Apareceu vogal Com vogal? Apareceu Olive Com in Aqui Olha duas vogais Vogal Com vogal Eu junto Então, ó Live Inenera Nós vamos ter mais uma junção aqui, ó Por quê? Porque eu tenho ali Vogal Com vogal Então, ó Vamos juntar tudo agora, ó Live Eu não tenho ali o live Eu tenho vogal Mais uma vogal Eu não vou falar as duas vogais Por exemplo Live In Não acontece isso No inglês Eu vou eliminar o som de uma Senão eu vou ter que pausar Live Inenera Não Eu tenho duas vogais Uma vogal O som de uma vogal Vai desaparecer Então, nós vamos juntar um pouquinho mais aqui, ó Olha como ficou agora Olha a junção Como é que ficou Juntamos mais um pouquinho, ó Tenho mais uma junção aqui Porque eu tinha vogal Com vogal O som de uma vogal Desapareceu Então, live inenera Live inenera Matou a frase, gente É aí que tá toda a junção grudada Que impediu você de ouvir Você percebeu que o que impediu você de ouvir Foi o som grudado e não a tradução? Vocês perceberam que a frase em si tá fácil? Vocês perceberam que se tivesse que traduzir lendo Tá tranquilo? Mesmo que era fosse uma palavra nova pra você Você ia identificar Porque ela é um cognato Aquela palavra que se parece com a nossa Vocês perceberam que o não entender Não tem a ver aí com tradução? E eu vou te falar mais Na maioria das vezes Não tem a ver com tradução Ai, eu não tô entendendo Porque eu não conheço essa palavra Não Você não tá entendendo Porque você não está identificando Os sons grudados Pratique falando Live inenera Live inenera Live inenera Live inenera É isso, ó Live inenera O som do A é ã O I é ã Live inenera Live inenera Live inenera Live inenera Vai treinando Live inenera Junta o I Agora que é o nós We live inenera É isso que ele falou, gente We live inenera Ou seja, nós vivemos numa era We live inenera Nós vamos ouvir de novo Mas eu quero que você pratique essa frase toda agora We live inenera O mais rapidinho que você conseguir mesmo, tá? We live inenera We live inenera We live inenera E aí a gente vai ouvir de novo Pra tirar a prova Se vai dar diferença Agora quando você ouvir Depois de ter treinado Esse som grudado Vamos ouvir E aí, gente Ficou mais audível? O que vocês acharam? Vou pôr de novo É o próximo trecho E aí, guys É isso, gente Então, ó Primeira coisa Desencana Que Ai, eu sou tão ruim pra entender Você não é ruim pra entender Você só não praticou de uma forma Que vai facilitar esse percurso pra você A partir do momento que você começar a praticar os sons grudados Você vai ver que Poxa E mesmo que tivesse uma palavra que você de fato não conhecesse Porque vai acontecer isso Sempre vai ter um vocabulário novo Que é bom Tá tudo bem Depois você vai lá Pesquisa Mas isso não vai impedir de você entender a maior parte do que foi dito Então não é porque eu sou ruim Não é nada disso, gente Tudo é técnica e treino Eu bato nessa tecla sempre Porque de fato é isso Tudo bem? Guys Thank you Thanks for being here Obrigada por estar aqui comigo Se não se inscreveu no canal ainda Se inscreve pra receber as notificações Deixa o seu like aqui nesse vídeo Semana que vem Segunda e quarta Às 17h07 Mais live acontecendo Aqui pra você E a gente se vê então Na próxima live Segunda-feira Às 17h07 See you guys Thank you Bye bye guys Thanks a Joanna You E aí You 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 Obrigado.